Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thadis, sou especialista em e-commerce e marketplace aqui na Europa. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são os principais marketplaces em Portugal, ok? Então vamos lá, vou compartilhar agora aqui minha tela, o ponto que a gente fala aqui em partilhar o ecrã com vocês. E aí a gente já vamos direto aqui ao conteúdo. Pessoal, esse aqui é um marketplace que é a DOT, tá? DOT.pt. É um marketplace que ele é uma joint venture entre a SONAI, que é um dos principais grupos aqui em Portugal. E a CTT que é os Correios de Portugal, né? Então ele tem mais ou menos ali uns dois anos, né? E aí quando a gente navega aqui pelas categorias, a gente vê... Isso é uma dica, né pessoal, para vocês, o que normalmente o ecrã se prioriza, né? Normalmente é o que ele vende mais, né? Ou o que ele quer vender mais. Então, por exemplo, aqui ó, tem, eu acho que coisas promocionais aqui, ó, tipo, vinho do Alentejo, mercado, prove viseu do Dom Lasfons, rente alto, que eles devem querer promover e tudo. E uma categoria que se destaca aqui, as três, ó, também, ó, que eu gostaria de falar, esse aqui ó, saúde, beleza, casa e jardim e moda, né? Depois aqui vem supermercado, bebida, animais, etc, né? Então esse é um dos marketplaces em que você pode expor o seu produto aqui dentro, tá? Então esse é um site, por exemplo, que ele tem... Vamos ver aqui o número de acessos que ele tem, ó. Ele chegou quase a 1.720.000 de visitas, né? Em novembro, muito por causa do Black Friday, ele tá num bom ranking aqui em Portugal, né? A maioria, claro, que é Portugal aqui, ó, Search, onde as pessoas, como as pessoas acham, né? Se é pelo Google, se eles digitam diretamente aqui a URL do site, né? Essa ferramenta aqui se chama SimilarWeb, né? Uma extensão do Google Chrome, que, pô, a gente consegue ver bastante coisa aqui pra... De informações, assim, de vários sites, né? E como é o processo pra você vender os seus produtos, né? Eu vou clicar aqui pra dar um exemplo pra como é que ele funciona. Esse aqui é um seller, ó, Manel Sport, eu conheço esse seller. Eles ficam ali perto, numa zona do litoral ali de Portugal, né? Perto de Nazaré, né? Eles vendem produto de surf, vendem em vans também, tudo. Então, o seu produto aí tá exposto, como tem esse caso aqui, ó. E aparece aqui essa informação, né? Vamos clicar aqui. E aqui a sua loja... É um painel aqui da... Painel não, né? Onde a exposição, a vitrine, a montra aqui dos seus produtos, né? E o nome aqui do... É... Da sua loja e o seu alugo, né? Então, como é pra entrar? Como foi a minha experiência, né? Eu tenho um cliente que eu consegui... É... Fiz todo o processo de onboarding desse aqui. Pra eles venderem lá, né? E... Deixa eu colocar aqui... Produto... Lula Paris. Ó, são esses produtos aqui que eram do meu cliente, né? Na época e tudo, né? As fotos não ficaram muito legais e tudo. Mas, assim, aprendi bastante coisa, né? E, cara, pra vender na... Na dot... É... É... É muito simples. Ou... Você tem que preencher aqui algumas informações, né? Eles têm aqui o link... É... Pra você vender lá. É... Contra... Termos e condições. Ó... Então, você tem que ler, preencher as informações e tudo. Eles são... São rápidos, assim. São... Respondem, assim... Um dia, no máximo ali, dois dias. É... É... Pra publicar os produtos também não demorou muito. Né? Assim, mais ou menos ali, umas duas semanas já tava tudo online. Né? Então... É bem tranquilo aí trabalhar com a dot, né? Outro marketplace que a gente tem em Portugal também é o quanto custa, pessoal. É o quanto custa, já tem um tráfego aqui, ó. Chegou 8 milhões de visitas. E é bom salientar que o Portugal tem 10 milhões de habitantes, né? Então, com muita gente, entrou mesmo aqui, ó. É... Eles são muito fortes. Tem um tráfego gigantesco. E tem duas formas de você trabalhar no quanto custa, né? É... Tem a forma em que você, basicamente, aqui consegue ser um seller, de fato, né? Ele tem um modelo híbrido. E também, é... De ser um comparador de preço, né? Por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, essa televisão aqui, Xiaomi. Ó... Esse aqui, ele me levou para um outro site, né? Ele é um comparador de preço, ó. Ó... O TM, aqui, ó, CPC, Destaque Homepage e tal. É... Mais ou menos, Homepage, né? Ah, Destaque Homepage, de fato, aqui, do quanto custa, né? É... Então, ó... E aí, tem lojas também, ó. Esse aqui é só a parte externa, realmente, ó. Só o comparador de preço, né? É... Mas vamos dar uma olhada aqui em algum... Ó, pessoal aqui produzindo conteúdo e tudo mais, né? Uma coisa que, assim, é... O que eu senti, assim, do quanto custa, né? Ele é um site que ele é muito voltado, assim... Ele tem várias categorias, mas acho que o eletrônico é o mais forte dele, ó. O eletrônico, informático, telemóveis, produtos que são commodities, né? Que são fáceis de comparar. Agora, quando você vai vender, por exemplo, a sua marca e tudo mais, aí é um pouco mais difícil, né? Por exemplo, aí tem outra situação que é o seguinte também, ó. Esse aqui, por exemplo... Deixa eu ver se eu acho aqui da Edirne... Não, mas quando você vai ver roupa, por exemplo, a variante deles, a variante é o tamanho, né? Ó, eu coloco roupa aqui, ó, nem aparece quase, né? Deixa eu colocar aqui, é camisola, que eles chamam aqui em Portugal, né? Camisola Nike, por exemplo. Ó, ele não tem variante de tamanho dentro da página de produto, ó. Então, aqui é sempre esse que o único mesmo, ó. Por exemplo, ó, o tamanho já tá aqui, ó. XL, L... Esse aqui, por exemplo, que eu cliquei ainda há pouco aqui, era... Ó, vamos ver... Ó, L, Júnior de 6 anos, S, enfim... Então, isso não facilita muito a vida do consumidor, né? Então, por quê? Porque o foco deles, realmente, onde eles são bons, realmente, quanto custa essa parte, realmente, de produto commodities, se você já tem um produto que já é consolidado e tudo, e que quiser entrar aí na briga de preço, né? É super aconselhável que esse market place, porque o acesso que eles têm, realmente, número de visitas é gigantesco, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Outro market... Eles são muito bons, cara. O atendimento com eles, pra mim, foi o melhor. O Fábio e a Ana, pô, eles foram muito rápidos nos atendimentos. Atenderam muito bem, processo ágil, manda pra eles, rápido já estava, né? E você tem que, basicamente, preencher aqui um formulário deles, online e tudo. Eles vão liberar o acesso pra vocês, eles são muito ágeis, né? E aí, a partir disso, é rápido que os seus produtos estão online, tá bom? Outro market place aqui, também, que tem um tráfico brutal aqui em Portugal, é a Vortem, né? A Vortem também faz parte do grupo Sonai, né? O ponto forte deles, realmente, também é eletrônico, beleza e saúde deve estar crescendo bem aqui, ó. TV, telemóvel, né? Tudo que sejam produtos, assim, de giro, né? Games, coisas pra casa, também, que eles expandiram com marketplace aqui, tudo, né? Então, eles são grandes magazines, é tipo quando se fosse uma magazine Luiza no Brasil que tem bastante coisas, assim, né? Então, a gente também tem um tráfico aqui brutal, ó. É um tráfico maior do quanto custa, quase o dobro, ó. 15 milhões, ponto 76 de visitas. Sendo que em Portugal, o pessoal, tem 10 milhões somente ali de habitantes, né? Então, o tráfico, realmente, é forte, né? E aí, é isso. Como foi minha experiência aqui? Foi um processo mais lento, acho que tinha muita gente de férias e tudo, você também preenche aqui a informação, mas foi o marketplace que eu mais tive que cobrar, que eu tive que ficar mais próximo, assim, pra fluir, beleza? Outro marketplace também que temos aqui é da FENAC. Esse, particularmente, eu não cheguei ainda a trabalhar, tá? Mas eles... Mas é possível você entrar em contato com ele, ó. Ele já tem as condições e tudo, tá? Porque eu não trabalho com esse tipo de produto de eletrônico e tudo mais, né? Mas a gente tem várias categorias interessantes aqui, ó. De animais, pet, porra, pessoal, pet cresce muito esse segmento, ó. Música, filme, videogame, etc, né? Outro marketplace também, ó, que é interessante, ó. Esse aqui também é o show, vamos prever. Que são flash sales, ó. Se você quiser vender produtos, assim, com alto desconto, ó. Cara, é produto, pessoal, oportunidade legal aqui, ó. Porque eles têm tráfego, né? Ó, tem pra um público alinhado, né? Certamente aqui é muito newsletter, aqui. Ó, newsletter tem boa participação, né? O pessoal recebe todo o tempo, que nem a Play Valley e tudo mais, né? E também tem um outro marketplace também, que, cara, eles vestiram muito aqui na região imbérica, pra que os sales aqui locais também possam trabalhar. E a comissão deles é muito baixa, né? Esse aqui também que é o AliExpress, né? Então, ele também tá disponível aqui, se você quiser vender, né? Aqui, cara, eu nunca entrei, mas eu acho que vai ser difícil, porque, pô, os chineses têm uns preços muito competitivos, né? Então, não me arrisquei aqui ainda de entrar aqui, mas quem sabe aqui tem essa oportunidade, né? Com algum tipo de produto que tenha fit aqui, aderência a esse marketplace. Mas se for falar em tráfego AliExpress, pô, é gigantesco, né? É brutal, realmente, né? Então, é isso, ó. E falando de comissão, rápido, tá? Ó, isso aqui é uma tabela aqui do quanto custo. Quanto custo é de, basicamente, ali de 6% a 8%, a DOT 15%, tá? A volta também era 15%, eu não sei, da FENAC deve ser mais barato por ser eletrônico, também deve estar na casa de 6%, 7%, 8%, tá? AliExpress, eu sei que eles são muito baixos também, a comissão deles. Não sei, mas deve ser 5%, 6%, por aí, 7%, dependendo do tipo de categoria. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, deixa aí, se inscreva aí no canal, dá essa moral aí, deixa o like aí, se inscreve aí no sininho para ver os próximos vídeos e valeu. Tamo junto aí e segue aí que, vou falar de outros marketplaces, não só em Portugal e também, mas em outros países da Europa. Valeu, tamo junto, é nóis. Peraí!